Meu nome é Moca Teixeira, do canal Moca Teixeira, alegria total, estamos em Portugal, segue a vinheta Oi turma, tudo bem? Olha meu estilão hoje, toca, a barba de sempre, usando o preto, amo o preto Me orgulho da minha cor, essa vai para uma indireta de uma pessoa que falou mal um pouco da minha aparência Da cor preta, mas isso não me atinge não, mas o assunto hoje é legal, é um assunto, como que eu posso falar? É um assunto polêmico, muitas pessoas tem dúvida e hoje eu vou explicar para vocês a diferença entre ter o PB4 e o seguro viagem É obrigatório? Então fica até o final do vídeo para entender a diferença entre o PB4 e o seguro viagem O PB4, o PB4 galera, nada mais é um acordo entre Brasil, Itália, Cabo Verde e Portugal Para poder usarmos a saúde pública desses países citados O PB4 é muito importante para quem vem migrar para Portugal, ele é válido por um ano O PB4 é retirado nos escritórios do Ministério da Saúde de cada capital brasileira Cada capital tem um tempo de entrega, procure saber da sua cidade qual é o tempo de entrega do PB4 Procure no Google, é muito fácil e prático Os documentos lá vão estar todos no Google também, vocês podem pesquisar Ele é muito importante para você poder pagar a saúde pública aqui em Portugal A saúde pública em Portugal, ela é uma saúde pública muito boa, mas ela não é grátis como no Brasil Ela é paga Com o PB4 vocês pagam a saúde pública um pouco mais barato Assim como os portugueses pagam uma saúde pública melhor, no caso mais barata Agora sem o PB4 a saúde pública é muito cara Já vi relatos de 100, 150 até 200 euros Ontem mesmo a gente estava gravando no café e um angolano Falou que a amiga dele, angolana também, pagou 200 euros em uma consulta Isso é verdade, saúde pública aqui não é gratuita Seguro viagem Seguro viagem é obrigatório na imigração em Portugal Ah Moca, mas eu já conheço casos de pessoas que já entraram em Portugal sem seguro viagem Sim, pode acontecer de não pedir exatamente nada na imigração Mas por que eu aconselho fazer o seguro viagem? O seguro viagem custa em torno, em torno Pode ser que seja para mais e para menos Eu paguei em torno de 10 reais o dia que eu usei Então eu vim com passagem de volta para 7 dias O meu deu 60 e alguma coisa O meu ficou 9 reais e alguma coisa E qual que é os benefícios que o seguro viagem tem? Seguro viagem, posso me esquecer Não são todos que eu vou lembrar, mas só para vocês entenderem O seguro viagem, ele pode O seguro viagem, ele pode fazer o translado do corpo de Portugal Da Itália, Cabo Verde, para o Brasil sem pagar nada O seguro viagem, ele cobre caso sua mala seja extraviada Se sua mala for extraviada, o seguro viagem paga Se a companhia aérea não achasse O seguro viagem, ele te dá médico Que basta você ligar, você não está bem Aconteceu alguma coisa, se machucou Você liga e o médico vai te atender em casa Caso você não consiga se locomover para um hospital Do país onde foi citado no início do vídeo Isso serve para o seguro viagem Tem mais outros benefícios e cada seguro viagem Atende de uma forma Procure saber da sua agência Procure saber o melhor seguro viagem Que cabe no seu orçamento Então, Moca, mas qual a diferença se os dois usam A saúde pública? O PB4 é para a saúde pública de Portugal Itália, Cabo Verde e Brasil Só Com o PB4, você vai lá Pede o cartão do utente, o número do utente E você vai ter os benefícios de pagar como um português Agora, o seguro viagem Ele é obrigatório Porque o país Por exemplo, vamos falar de Portugal O país Portugal não quer ter gasto De saúde pública com um turista Então, eles exigem do seguro viagem O seguro viagem, você tendo o seguro viagem O país não vai pagar Por qualquer custo Caso você Venha se machucar O seguro viagem Também cobre Como é que eu posso falar Você ficar em um quarto Você tem algum problema Precisa estar internada O seguro viagem também coloca você em um quarto Então, galera Essa é uma grande diferença O seguro viagem é obrigatório Todos têm que fazer Há uma grande diferença entre o seguro viagem E o PB4 Não confundam isso, pelo amor de Deus Os dois são importantes Traga o PB4 Para poder Você usufruir da saúde pública Durante um ano Tá muito difícil fazer o número do TEM Tá Mas se você conseguir Vai ser muito bom para você Traga também O seguro viagem Porque ele vai cobrir O tanto de dia Que você indicou na imigração Ou que você comprou a passagem de volta Então, esse é mais um vídeo É um vídeo rápido Um vídeo simples Para poder Caso Uma pessoa venha a ter dúvida Do que é a diferença entre o PB4 E um seguro viagem Espero ter ajudado Em isso aí Então, galera Um beijo Deixe seu like Deixe sua curtida Gosto muito Quando vocês comentam no meu canal Um abraço para os brasileiros Um abraço para os portugueses Que comentam no meu canal Fico muito feliz Saber que eu estou Atingindo os dois públicos Galera Tchau, tchau E Na sequência É o vídeo do Thiago Tchau, tchau Galera Fui Tchau 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 Tchau